Dia de decisão na Arena MRV, hoje sai o semifinalista entre Atlético e Fluminense, Milito fecha o treino e faz mistério quanto à escalação, o presidente esteve no CT para dar apoio aos jogadores, informações do Fluminense com Leinade da Central Fluminense, recado do Hulk, recado do Thiago Scape, o meu campinho com a provável escalação do Galo, todas as informações agora no Café com os Jeves, roda a vinheta e vamos falar de Galo. É isso aí, vamos começar então com a pergunta do Jeves de hoje. Galo vai sair da Arena classificado? Tá confiante? Hoje eu acordei já, meu filho, daquele jeito, tá? Com uma expectativa danada, acredito que o Atlético vai ter uma partida diferente. Ontem, pra quem não viu, a torcida foi apoiar o clube lá na cidade do Galo, a Galocura esteve lá, fez festa com o sinalizador, os jogadores saíram pra fora da cidade do Galo pra presenciar a festa, pra mostrar a presença, pra falar com os torcedores e receber esse apoio da massa atleticana. Tem muito tempo que eu não vejo esse engajamento, sabe? Tem muito tempo que eu não vejo esse clamor da torcida do Atlético, essa união, sabe? Esse grito em busca de um só objetivo, a glória eterna. Do jeito que foi ontem lá na cidade do Galo, eu falo aqui, ó, eu arrepio, cara. Eu arrepio porque foi sensacional. É a verdadeira torcida do Galo e com certeza o Galo sai da Arena classificado hoje, pelo menos essa é a minha perspectiva. E agora eu quero pedir pra você chegar deixando aquele like pra dar uma moral aqui no Bica Galo. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho de notificações. Galera que tá chegando aí do Breno Galante, chega deixando suas mensagens também, seus comentários. E claro, fortalece aí no likezão. E bora falar de Galo e Fluminense. Pessoal, o jogo hoje é um jogo o mais importante do ano. É um jogo decisivo. É um jogo que tem vários contornos. Será um jogo difícil. E a gente vai discutir tática, vai discutir escalação. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Não é o principal hoje a questão tática. O principal hoje é o coração na ponta da chuteira. O Sérgio Coelho esteve lá na cidade do Galo acompanhando os treinamentos e falou que é faca nos dentes, que é comer grama mesmo. E é isso que eu faço também as minhas palavras aqui. O Atlético precisa de jogar com raça, com amor à camisa, representando cada um dos torcedores que estarão na Arena MRV, porque a Arena MRV estará abarrotada de apoio, abarrotada de atleticano. Vai ter uma super festa do Thiago Skape. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o recado dele para quem vai no estádio. Quero contribuir com isso também. Quero mostrar essa visão para o torcedor que vai no estádio. E para quem não vai no estádio, vai acompanhar pela TV. Vai ver como que é organizada essa questão. É um recado curto. É um trechinho de Instagram do Thiago Skape. Tem recado do Hulk também falando aí, pedindo o apoio da massa e trazendo a visão do elenco também. Então, cara, assim, é uma expectativa muito grande mesmo, tá? Falando de escalação, a gente tem uma expectativa aí por algumas coisas. Muito provavelmente Sarávia não vai a campo, tá? É muito improvável que aconteça. Eduardo Vargas também fica de fora. E o Milito, ele fechou o treino. Está fazendo mistério na escalação. O Atlético solta um boletim diariamente, manda aqui para a gente no grupo da imprensa e publica também no seu site sobre as informações do treino, como que está o DM, quem está voltando, quem está lá ainda, se foi fisioterapia, onde foi o treino, quem que... Enfim, né? As informações ali todas do treino. E dessa vez o Atlético fez mistério, não soltou nada para a imprensa, porque o Milito, com certeza, ele busca surpreender o Mano Menezes. Tomara que não surpreenda demais também, né? E daqui a pouco a gente vai para o campinho, e passar também as informações para você. Lembrando que esse conteúdo é sempre um oferecimento da Invest Proteção Veicular. A Invest é braba, gente. A Invest é a melhor proteção veicular do Brasil. Pode vir com o Jeves aqui, vem com a minha indicação. Ainda ganha 13% de desconto no primeiro boleto. A adesão não paga. Está vindo do canal Bicagalo. Você não paga pela adesão. Chame no WhatsApp 31917210. Proteção não é caro. Caro é o imprevisto. É Invest Proteção Veicular. Olha o link de cotação. Está aqui embaixo, aqui na descrição. E também você pode escanear o QR Code. Vamos de Invest. Abraça essa ideia, meu filho. Ah, tá. Então vamos lá, então. Para o campinho, né? Que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Como que eu estou pensando, tá? Esse esquema aí para a Gale Fluminense. Bom, eu imagino que o Milito vai fazer o seguinte aqui, tá? Falando principalmente de algumas... Alguns pragmatismos que cercam o trabalho do Gabriel Milito. Eu trouxe a minha escalação outro dia aqui, né? Uma escalação diferente dessa. Mas essa aqui é a que eu realmente acho que ele pode trazer para amanhã, tá? Então seria o Everson no gol. O Sarave acredito que não vai ter condições mesmo. Então acho que o jogador que vai ser escolhido vai ser realmente o Lianco, né? Então acho que o Lianco vai ser esse jogador aqui escolhido pelo lado direito. O que o Lianco faz aqui? O que ele dá de diferença, tá? Um jogador que ele tem... Obviamente ele é zagueiro. Mas ele também faz às vezes de lateral direito. Então é um jogador que ele tem muita garra, muita raça. Tem muito protagonismo, principalmente nesse lado. É um jogador ali de... Não tem medo de dividida. Vai para cima de qualquer um. E eu acho que isso é importante nessa partida. O Lianco, ele entrar. Não acredito que ele vá com o Bruno Fux, tá? Nesse momento. O Rodrigo Batalha também tem que estar nesse time, né? Um jogador ali que é o nosso decisor, né? Das últimas partidas aí. Tanto contra o São Paulo, quanto contra a equipe do San Lorenzo também. Então um jogador também que não vai sair desse time. O Júnior Alonso, um dos principais jogadores. Pilares aí da defesa do Galo. O meio campo do Milito, gente. Eu acho que é o seguinte. Aqui ele não vai querer inventar muita bola, né? Mas eu acho que ele vai trazer uma surpresa, tá? O Guilherme Arana, claro, pelo lado esquerdo. O Scarpa pelo lado direito. Mas também fazendo aqui, às vezes, de vir por dentro, né? Deixa eu ajeitar essa setinha aqui, ó. Aqui, ó. O Scarpa por aqui. E também jogando pelo lado aqui, por dentro. Se associando aqui com os atacantes, né? E também com os outros meias. O Rubens, eu acho que ele pode ser uma surpresa nessa escalação, tá? Por mais que o Bernat seja um jogador de confiança do Gabriel Milito nesse momento. Eu acho que o Rubens, ele é um jogador que ele é um coro da massa atleticana. A torcida pede a presença do Rubens. Porque se vê representada por esse jogador. Embora o Rubens tenha revelado lá, aos microfones do Hoje Tem Galo, que ele tem treinado somente como lateral esquerdo, eu acho que ele pode ser puxado aqui pra esse lado de campo, né? Pra essa faixa do campo. Pra se associar com o Arana. Pra fazer dobradinha. E o Rubens, ele tem linha de fundo. Ele faz também jogo por dentro. Então, aqui ele pode encostar no Paulinho. Pode encostar no Hulk. Então, acredito que possa ser uma peça surpresa do Gabriel Milito. Que, assim como o Lianco, como eu falei anteriormente, é um jogador que representa, além de parte técnica, a raça do torcedor atleticano. Na frente, eu acredito que é Paulinho e Hulk mesmo. O Paulinho tá precisando de fazer um jogo ali pra... Sabe? Aquele jogo pra dar uma elevada no nível, né? Aquele jogo pra falar assim, olha, realmente o Paulinho tá de volta, né? Marcou gol importante. E o Hulk, né? Que, como eu falei aí pra vocês, ele briga pra bater um recorde histórico, tá? Um gol de alcançar o Diego Tardelli, que tem 112 gols. O Hulk, se fizer um gol, alcança ele. Se fizer dois, se torna o maior artilheiro do século no Atlético, tá, gente? Não é pouca coisa, não. O Hulk é bruto mesmo, tá? Então, acredito que esse vai ser o time do Gabriel Milito. E o Bernard Jéves? Eu acho que o Bernard vai começar no banco. Acho que o Milito, ele vai priorizar essa entrada aí do Rubens. É um jogador que vai ser importante nessa partida. E eu acredito que o Rubens, ele entra aí nesse time do Galo hoje, tá? Acho que o Milito, ele não vai aí abrir mão do Rubens dessa vez. Estou sentindo isso, tá? Não é informação, mas é a minha percepção de jogo aqui. Ele sabe que é um jogador que apoia tanto na frente, quanto também defende muito bem, joga sem bola, desarma. Enfim, o Rubens é um jogador ali que é o torcedor dentro de campo. E eu acho que é por isso que ele deve ir com o Rubens, tá? Voltando aqui, ó. Agora eu quero passar alguns recados pra vocês aqui. O Fluminense, ele tem algumas informações. Tem a volta de um jogador importante. E eu vou trazer pra vocês aqui o meu amigo Leinade, tá? Lá da Central Fluminense, falando aqui sobre o Fluminense. Fala aí, Leinade. Fala, galera do Bicagala. Quanto tempo, né? Desde o pré-jogo aí que a gente fez do jogo de ida das quartas da Libertadores. Acertei a maioria dos palpites. Vitória do Fluminense, que o Scarpa não faria nada. Vamos ver se continua assim. Mas tô aqui pra trazer informações do Fluminense. A gente vem de uma derrota muito doída para o Botafogo. Fizemos um jogo competitivo. Só que o Felipe Mello entregou a Paçoca e a gente saiu derrotado. O que complicou a nossa vida no Campeonato Brasileiro. A gente foi pra 18ª colocação. O Atlético vem bem. Pelo menos o último jogo do Atlético foi muito bom, né? Deixou a imagem muito boa para a torcida atleticana. 3x0 em casa aí. Na Arena MRV. Gol do Deverson. Enfim, Cadu também marcou. E o Fluminense vai ter a volta do Thiago Silva. O Thiago Silva lesiona no primeiro tempo contra o Atlético. E ele fica de fora contra o Botafogo. E vai retornar agora. Viajou para enfrentar o Atlético Mineiro. O Thiago Santos também deve fazer a dupla de zaga com ele. Então, o provável escalação do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Hugo Barbosa. Bernal, Martinelli e o Ganso. Arias, Kevin Serna e o Cauã Lias, né? Deve ser o atacante titular do Fluminense para essas quartas de final da Libertadores. Apesar do último resultado, a gente tem a expectativa do Fluminense realmente conseguir a classificação. Então, foi uma partida competitiva, boa no sentido de competição, né? De você encarar de igual para igual o líder do Campeonato Brasileiro. Acabou acontecendo aquela fatalidade no final do jogo. O que não apaga um bom jogo do Fluminense. Porém, a torcida está com um pezinho atrás sobre esse momento do Campeonato Brasileiro. Vou palpitar aqui o placar. Acho que vai ser empate. 1x1 o Fluminense passando para as semifinais da Copa Libertadores. Quero saber o palpite de vocês. Agradeço a participação. Tamo junto. Ah, meu filho, não vai ser nada de 1x1 não, tá? Nós vamos passar, viu, Leinard? Mas obrigado pela participação aqui. Um amigo aqui que a gente tem no YouTube, que é lá da Central Fluminense, né? Um canal dedicado aos torcedores do Fluminense. E trazendo aí que o Thiago Silva está de volta à equipe do Fluminense, junto com o Thiago Santos. A escalação, a mesma escalação da primeira partida. Então, sem mistérios pelo lado de lá. E aqui o Milito fechando o treino. E tem que fechar mesmo, cara. Tem que fechar mesmo. Tem que trazer todos os artifícios que a gente puder trazer. Afinal de contas, é jogo de Copa. É jogo muito importante que o Atlético tem hoje. E eu acho que o Milito está certíssimo em fechar. Agora eu tenho mais alguns recados para passar para você aqui. Eu quero mostrar como que o Thiago Skape está armando aí esse mosaico. E também o Hulk, claro, né? Afinal de contas, o Hulk mandou um recado também para a massa teticana. E a gente faz questão de repercutir aqui o que o nosso super-herói falou aí sobre o nosso galão da massa. Quer ver? Fala aí, Hulk. Fala, massa! Está chegando o grande jogo, como vocês sabem. Contamos muito com a presença de vocês. Vamos encher nossa casa. Deixar nossa casa lida, como só vocês sabem fazer. Vocês sabem da importância de vocês ali. A transmissão que vocês jogam para dentro de campo ali para a gente é fundamental. Então, cheguem cedo. Joguei a 19 horas. Contamos com vocês a partir do aquecimento para que a gente possa fazer um grande jogo e dar a volta desse resultado. Vamos juntos em busca da classificação para as semifinais. Tamo junto, massa! Bom demais. Mas o Hulk falou aí, mandou um recado para a massa atleticana. Fundamental, inclusive, esse recado do Hulk. Eu quero mostrar também o que o Thiago Skape fala aqui com a massa atleticana. Antes de eu falar aqui do Thiago Skape, deixa eu dar um recado. Deixa eu falar do Tobias Kifuri, da Máquina de Soluções Consultoria. Tobias deve estar maluco, porque eu sei que é um cara ansioso com galo. Mas é a nossa referência que a gente tem aqui falando de consultoria em clínicas, gente. Procure o Tobias Kifuri se você precisa ter lucratividade na sua clínica. Não precisa de ser médica. Pode ser de dentista, nutrição, fisioterapia. Qualquer uma, o Tobias é o cara desse tipo de negócio. É um consultor especializado, mestre, doutor na área. Então procure o Tobias Kifuri, a Máquina de Soluções. Ainda ganhe 13% de desconto com o canal Bicagalo, no código Bicagalo, lá no site dele. Tá no QR Code aí pra você. E também tá fixado, tá aqui na descrição desse vídeo também, o Tobias Kifuri e a Máquina de Soluções. Ah, Tobias, que beleza. Ah, aproveitando aqui pra mandar um abraço aqui pro meu amigo Marco Moura. Tá desenvolvendo aí o portal de notícias que vem por aí do canal Bicagalo. Pedir um abraço, tamo junto aí. E um abraço também lá pra o Pastor Nilson, tá? Que é padrasto do meu amigo Phil, lá de Ibirité. Fica um abraço aqui do Gevão também pra você. Agora, sem mais delongas, fala aí, Thiago, escape. Vai ter um papel. É o papel tradicional de mosaico. Só que dessa vez a gente não vai levantar ele nem entrar do time em campo. A gente vai rasgar esse papel quando tiver faltando aí uns 5 minutos pra os jogadores entrarem em campo. É isso mesmo, rasgar o papel. A gente rasgar ele o máximo possível, porque na entrada do time em campo, todo mundo do estádio vai jogar o papel pro alto pra fazer uma chuva de papel picado. E nos setores bramas, que são os setores inferiões do estádio, teremos aqui as bandeiras. Então, a partir do momento que a galera lá de cima começar com a chuva de papel picado, a galera aqui de baixo balançando as bandeiras pra fazer uma festa legal. Vamos tentar ficar com as bandeiras o máximo de tempo do primeiro tempo pra cima, pra fazer uma festa doida mesmo. Além disso, a gente vai ter as barras de TNT, que vão estar caindo lá do setor Inter até o setor Brahma, em todo o estádio. Então, ajude a gente a esticar, deixar essas barras abertas, principalmente na entrada do time em campo, pra fazer uma festa legal. Outra coisa, o jogo é tarde, 7 horas. Então, peço a todo mundo que venha ao jogo, tenta chegar cedo, conversa o seu trabalho, conversa a sua escola, tenta sair um pouco antes. O ideal era 6h30, o estádio tá cheio já, pra gente fazer uma festa doida. Amanhã, o Galo vai precisar da gente. Então, bora que bora, conto com todo mundo aí. Saudações, e aqui é Galo. Falei, então. O escape deu o recado, o Hulk deu o recado, trouxemos todas as informações. Só lembrando que esse jogo é na Paramount, tá? Então, se você tá procurando onde assistir o jogo, Paramount Plus é o canal aí, é o streaming que vai passar esse jogo. Arbitragem no Vilmar Rodan, árbitro de jogos grandes e que tem costume de deixar o jogo correr. Essas são as informações de Galo e Fluminense. Meu placar de hoje é 2x0 Galo. Não seremos vazados e vai conseguir bater o Fluminense. E eu vou apostar lá na Betano o seguinte, é gol dele, tá? Não tem outro. 2 gols do Hulk hoje pra continuar essa marca aí pra cima do Fluminense, né? Já são 7 gols marcados, pode chegar a 9. Vai bater o recorde e vai se transformar numa noite apoteótica na Arena MRV, no maior artilheiro do Atlético no século XXI. O código é Bicagalo na Betano e você abrindo sua conta hoje a partir de R$50,00 até R$1.000,00. 100% de bônus pra você somente com a Betano, somente com o código Bicagalo. Tá falado? Gente, é isso então, tá? Esse é o nosso cafezinho aí dessa manhã. Bom demais, tá? Não esquece de deixar o like. O like é muito importante aqui pra gente aqui no canal Bicagalo. Vamos com a gente, vamos seguir juntos aqui no canal Bicagalo. Tamo junto. Se inscreve no canal. Bora pra cima. Hoje, tenta sair mais cedo. Segue a dica aí do Thiago Scappi. Tenta sair, conversa com o chefe, dá aquele atestado do Galo. Se você for lá na rede social do Galo, você vai ver o atestado do atleticano pra sair mais cedo do chefe hoje, beleza? Abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o like. Eu sou Marco Jeves. E eu fui.